PURU! Vocês acharam que só porque estão em casa não ia ter aula de capoeira? Ai, ai... Sabe de nada? A gente preparou uma aula de capoeira pra fazer dentro de casa. É, dentro de casa. Mas não pode quebrar nada de nada. Nada de nada. Não pode quebrar os pratos. Não pode. Não pode quebrar os copos. Não pode. Não pode quebrar nem a cabeça. A cabeça pode. Pode. Pode sim, pode quebrar a cabeça. Bate com a cabeça e a pão. Ah, quebrou a cabeça. Ai vai sair tudo por todo lado. Agora, essa aula de capoeira é para crianças grandes. Não é pra criança igual a Aline. Porque a Aline é um bebezão. Bebezão. Não sou bebê. É bebê sim. Não sou. É bebê. Não sou bebê. Quem é bebê então? Eles são bebês. Você é bebê? Sim. Você que é um bebezão. Não sabe fazer capoeira porque é um bebezão. Bebezão. Tirar a calça cai no chão. Bebezão. Tirar a calça cai no chão. E você também é uma bebezona. Não sou bebê. Ah, não é não? Não. Então vamos ver se ela não é um bebê. Eu vou pegar o meu pau de macarrão. Desse grandão aqui. E vou bater na cabeça assim, ó. Ó, ó, ó. É desse jeito, ó. Vou bater fortão. Que susto. E a Aline vai ter que abaixar de cor, corinha. Você não. Porque você é bebê. Bebê. Bebezão. Não é bebezão não? Não. Vamos mostrar pra ele que nós não somos bebezão. Então mostra aí. Fica em pé. Todo mundo fica em pé. Igual a Aline. E eu vou pegar isso aqui. E eu vou dar na cabeça dela. Quer ver? Vem aqui, Aline. Um, dois, minhas orelhas. Três e... Quase que eu peguei nela. Foi quase. Agora vai. E que houve? Eu não entendi o que aconteceu. Pode abaixar aqui de cocôrinha. Eu vou pegar o meu pau de macarrão e ó. Desculpa, Aline. Cuidado. Eu vou pegar o meu... Levanta, Aline. Levanta. E agora... Você também. Levanta aí. Levanta. Fica em pé. E vai fazer a cocôrinha. Um, dois, três e... Cocôrinha. Quase que eu pego. Agora eu vou vir pelo outro lado, hein? Ó, por aqui, ó. Ui. Ai, minha cabeça. De novo. É um, dois, três e... Cocôrinha. Ai, Aline. Oi. Falei que ela era uma bebezona, que ela não sabe abaixar. Não sou bebê. Mostra pra ela como é que abaixa. Você aí, ó. Bebezão e bebezona. De casa. Um, levanta. Dois, três e... Cocôrinha. Levantou. Cocôrinha. Levantou. Cocôrinha. Ah, eu peguei. Eu sou mau, 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 mau. Mau, urso. Eu sou muito mau. Quem é você? Eu sou o lobo mau. Lobo mau? Que lobo mau é esse? Eu vou sobrar você e você vai cair no chão, de vumbum no chão, porque você é um vilizão. Pessoal, quem é esse aí? Ele tá chegando perto. Oi, crianças. Eu sou o lobo mau. E vou derrubar todos vocês, criancinhas, bebezinhos. Eu não quero cair. Vai cair de bumbum no chão? Eu tenho medo. Isso mesmo é pra ficar com medo. O que eu tenho que fazer pra eu não cair? Ah, você não vai conseguir cair de caranguejo, porque você é um bebezinho. Caranguejo? Eu sei fazer caranguejo. Não sabe nada. Meu caranguejo é assim, ó. Eu levanto o bumbum. Quem é? Ninguém morde meu bumbum. Quase. Levanta o bumbum, pessoal. Bota a mão no chão. Ó, vou mostrar pra esse lobo aí. Vou pegar. Ah, ó. O lobo não me pega. Ó. Não pega, não pega. Eu vou pegar. Não pega o meu bumbum. Ó. Psss. Não pega o meu bumbum. Não pega o meu bumbum. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Bumbum, pessoal. Uh. Quase peguei. Vamos levantar o bumbum bem alto pra ele não pegar, pessoal. Quase peguei. Ó. Levanta o bumbum. Ó. Levanta o bumbum. O bumbum bem alto. Ai. Ó. Não pega, gente. Ó. Ai. Ups. Ai. Eu vou pegar você. Ai. Ah, seu lobo. Eu vou botar o chulé na sua cara. Não. Não vou botar o chulé não. Eu não vou. Ai. Vamos mostrar o chulé pra esse lobo, pessoal. Por favor, chulé não. Ai. É. 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 Mas tem que levantar o bumbum. Levanta o bumbum bem alto. Que chulé. Ai. Que cheiro de cocô de cobra. Cocô de cobra. Ah. Cocô roxo. Não tem cheiro de cocô de cobra. Ah. Não faz isso, bufá. Tem chulé. Não. Que cheiro de cocô de morcego. Não tem cheiro de cocô de morcego. Não tem cheiro. Esse lobo é tonto. Ah. Não. Cheiro de fralda. Fralda. Eu não uso fralda. É mesmo de fralda. Não tem fralda aqui, não. Esse lobo não morre no bumbum. Não tem fralda. Não tem fralda aqui, ó. Partiu, peguei. Levantei o bumbum. Partiu, peguei. Esse vai ser o lobo. Ah, com a gente é assim. Cocô de genovassauro. Manda esse lobo embora. Sai, lobo. Não, 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 não. Vai embora daqui. Show daqui. Ah. Vai embora. Mandamos o lobo embora, pessoal. A gente é forte. E agora a gente é mais forte ainda. Porque eu vou chamar o meu amigo, que é o rei da selva. Faz assim, mostra pra ele que a gente é forte. Fortão. Bração. Vou chamar o meu amigo, rei da selva. O meu amigo, leão, o rei da selva. Ele adora passear por aqui. Olha ele aqui, ó. Oi, galera. Eu que sou o rei da selva. Cheguei pra falar com vocês. Agora, só eu que posso botar o bumbum pra cima. Mais ninguém. Só o leão, tá bom, galera? Pessoal, só o leão pode botar o bumbum pra cima. Vocês aí não podem botar o bumbum pra cima. Não, não, não. Só o leão. Leão, eu vou brincar com o meu leão. E se alguém mais botar o bumbum pra cima aqui, vocês me avisam, hein? Sim. Pode deixar. Pode botar o bumbum pra cima, leão. Vamos lá. Isso, o bumbum pra cima. Leão, botando o bumbum pra cima. Vai, galerinha. O leão. Ele bota o bumbum pra cima. Olha o bumbum dele. Lá pro céu. Faz assim. Uhul. 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 Lá, 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 lá. Uhul. Lá, 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 lá. Bumbum pra cima. Bumbum pra cima. Bumbum pra cima. Só o leão que pode. Ei. Tem alguém fazendo leão aí? Não. Deixa eu olhar. Não tem ninguém. Não tem ninguém de bumbum pra cima. Ninguém de bumbum pra cima aí, hein? Eee. Só o leão. Só o leão. Vamos, leão. Bumbum pra cima. Bumbum pra cima. Olha, crianças. Uhul. Uhul. Só o leão. Botando o bumbum pra cima. Só o leão. Botando o bumbum pra cima. Levanta o pé. Levanta o outro. Levanta o pé. Levanta o outro. Olha, os dois pés pro alto. Só o leão. Mexendo o bumbum. Rabinho pra um lado e pro outro. Uhul. Ei. Tem alguém fazendo um leão aí? Não. Deixa eu ver. Não tem ninguém. Bumbum pra cima. Tem alguém fazendo o bumbum pra cima, pessoal? Não. Não quero ver isso não, hein? Pode deixar. Ó. Última vez. Tá bom. Vamos, leão. Bumbum pra cima. Bumbum pra cima. Bumbum pra cima. Bumbum pra cima. Só o leão que pode botar o bumbum para cima. Lá, 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 lá. Ei. Oh. Eu vi alguém botar? Não. Vou olhar pro outro lado. Bumbum pra cima. Bumbum pra cima. Bumbum pra cima. Bumbum. Ei, eu vi o bumbum pra cima. Ah, não tem bumbum? Vou dar um tapão no bumbum. Não. Vou sim. Não. Então tá bom. Pessoal, agora está na hora de a gente terminar. Então vamos cantar uma musiquinha com o nosso birimbau. Vou pegar o birimbau aqui. Birimbau. Olha o birimbau. O que é isso? Isso aqui é um birimbau. Não. Não é birimbau. Não é birimbau? Não. O que é isso? Ué. O que é isso, pessoal? O que é isso? Ah, não é birimbau, não. É verdade. Vou pegar o birimbau. Olha o birimbau. Não, não é birimbau. Não é birimbau? Esse aqui não é o birimbau? Não. O que é isso? É o pandeiro. Ah, é o padeiro. Aquele que faz pão. Pandeiro. O padeiro. Não, é pandeiro. É pandeiro. O pandeiro. Então segura, Aline. Um, dois, três e toma um pandeiro. Segura o pandeiro. Um, dois, três e segura o pandeiro. Um, dois, três e segura o pandeiro. Pronto. E eu vou pegar o meu birimbau. Eu vou tocar o meu palitinho. Vamos lá, galerinha. Para a gente cantar agora a música final. A nossa música final. Que vai ser a música mais legal do mundo. Muito doido. E vai ser a música da baleia. Eu gosto da música da baleia. Eu adoro a música da baleia. Quem gosta da música da baleia aí? Eu. Quem mais gosta da música da baleia? Quem mais gosta da música da baleia? Eu. Quem mais gosta da... Eu, 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 eu. Ela é maluquinha, pessoal. Doidinha. Ela é maluca, doida. Essa aqui, ó. Nossa, caiu. Vou pegar. Ai! Não. Peguei. Cuidado. Vamos abrir a boca para cantar a música da baleia. Aaaaaaah Está fraquinho. Abre o botão galera. Abre a boca maior ainda que o mundo. Aaaaaaah Abre a boca e balança a cabeça. Não! 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 Baleia! Não era da baleia essa? Não! Eu corto! É do gato? Ah, então vamos matar a baleia. Abre o bocão! Não! 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 Não. Não o que? Da baleia. Essa não é da baleia? É do alecrim. Ah, é do alecrim! Então vamos cantar a da baleia. Da baleia. A baleia... Não! Não! Não o que? É a da baleia! A da baleia Então vamos cantar a da baleia Todo mundo canta Abre o bocão A da baleia Esqueci o resto Baleia A da baleia É a minha A da baleia Todo mundo canta Todo mundo canta Tchau galera Não, talvez isso Um beijo Um, dois beijos Um, três beijos Não, não quero dar tchau Tem que dar tchau Não Tem que dar tchau A música então A música? Vamos cantar a música O tchau tchau? Sim Mas não pode dançar Não pode ter dancinho então Não Tá bom Vou ficar aqui de costas Tá bom Ninguém dançando Ninguém dançando Ninguém dançando Vai pensar A Aline Tá na palma da minha mão Ó Ó Tá equilibrada aqui Tá aqui na palma da minha mão Se ela fizer alguma coisa errada Vocês falam que ela vai cair Vou soltar a Aline Vou botar o pandeiro aqui E equilibrar a Aline em cima Ó Ó Ó Se eu soltar ela cai Se eu soltar ela cai Eu soltar ela cai Equilibra aí Equilibra aí Vou ficar com ela aqui Pessoa equilibrada Tchau Beijo Tchau Tchau